Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que avante os levará A belícia dos remidos, marcha e voluta Certa que vitória alcança Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava O lance entrefisco Pra frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Aleluia! Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não nos fez qualquer valor Combatei contra o mar Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros A férias Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance entrefisco Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Dá-te pressa Não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir e espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Entra na batalha Onde mais o povo inflama E peleja contra O vil tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava O lance entrefisco Na frente me encontrar Até que eu possa Vem na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar E a peleja A peleja é tremenda Torna-se herida A São Pouco A São Pouco Os soldados Para a batalha Vem, vem, vem Vem libertar As pobres Almas sobre piedade De quem? De quem furioso As quebradas Eu quero Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se trava Onde a luta se trava Em previsto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Aleluia!